E aí, vamos pra mais um vídeo do Helena Responde. Pois é, se você não tá sabendo o que tá acontecendo, é o seguinte. Tanto no Facebook quanto no Instagram, se você não me segue, vai lá e me segue agora. Pois é, vai lá e me segue agora. Por quê? Dentro de alguns posts específicos, eu deixo um espaço pra você mandar uma perguntinha pra mim em que eu vou estar respondendo aqui nesses vídeos. Lembrando, pra cada vídeo, uma pergunta diferente. E agora o que acontece? Lá no vídeo passado, a gente falou muito sobre distribuição de materiais. Nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre um outro ponto um pouco diferente. O anterior também, se você ainda não assistiu, a gente falou um pouco sobre preço de material. E agora a gente vai falar um pouco sobre preço de mão de obra, beleza? Quem mandou a pergunta foi o Engie Ferreira SST. Então, Engie Ferreira SST mandou pra gente. Qual o custo médio só da mão de obra para um serviço de construção nesse modelo? O que que acontece, hein? Vou te contar um negócio. Preço de mão de obra é complicado, porque varia muito a mão de obra de região pra região no Brasil. Tem lugar que o ajudante ganha R$50 na diária. Tem lugar que o ajudante ganha R$100 na diária. Depende da região do Brasil que você tá. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, o preço no Brasil de mão de obra, ele varia bastante. Agora, sei lá, tipo, o profissional. Tem profissional também que trabalha por R$100 a diária. Tem profissional que trabalha por R$200. Então, varia bastante. Primeiro ponto, acho que você tem que considerar isso. No seu caso, acho que o primeiro ponto, você tem que ver na sua região, quanto que é a diária das pessoas, quanto que é o preço médio que elas ganham naquele dia, né? Quanto que elas esperam que seja o salário delas no final do mês. Segundo ponto, você viu quanto é que elas estão ganhando? Qual é a produtividade que aquela pessoa consegue te entregar? Isso é muito importante. Acho que produtividade versus custo do dia da pessoa é o que vai te dizer quanto que vai custar a sua obra no final das contas. E isso é o cálculo que você tem que fazer, né? Pelo visto, você é engenheiro. Senão, não teria o end. Vamos calcular a produtividade. Na faculdade você aprendeu isso. Em obra você aprendeu isso. Vamos calcular a produtividade da galera. Vamos calcular o custo dela. Não só o quanto que ele quer ganhar. Quanto que você vai ter de gasto de uniforme, de alimentação, de transporte, de ferramenta, de equipamento. Eles vão estar no balancinho, eles vão estar no andame, eles vão estar na plataforma. Calcula isso. Lembrando, cada obra vai ter uma condição diferente da outra obra. Então é muito importante você saber a condição e aquela situação que você vai ter naquela obra. Pra aí sim você dar o seu preço preciso de mão de obra. E por que que eu falo isso, né? Tem muita gente que me xinga. Xinga mesmo. Você fala os preços muito baratos de mão de obra. Você tá explorando o pessoal. Cara, eu estudo isso diversas vezes. Só que as pessoas não têm noção de que a maneira que eu trabalho, eu tenho um aumento do meu índice de produtividade muito elevado. Às vezes eu boto uma pessoa que produz x pra conseguir produzir 3xx. Quer dizer que eu tô explorando ela? Não. Gente, pelo amor de Deus, não. Quer dizer que eu tô ensinando ela a construir de maneira eficiente, rápida e otimizada. Ou seja, uma pessoa pode fazer o mesmo serviço 3x mais rápido simplesmente porque ela mudou algumas coisas, alguns processos, algumas situações que ela tem na obra no dia a dia dela. Então, técnicas, processos fazem toda a diferença na sua produtividade. Só pra você ter ideia, não sei se você já viu, mas tem uma gravação da palestra que eu dei no Enix, que é um congresso, um encontro que tem em São Paulo todo ano, e que lá eu falei sobre o preço de mão de obra. E eu mostrei como é que eu construo barato. Pois é, então fica essa dica pra você lá. Eu falei sobre otimização de equipe, distribuição de atividades, sobre composições até no meu preço da mão de obra, dos custos diretos e indiretos. Se você nunca parou pra estudar isso, cara, eu recomendo fortemente que você faça isso, porque aqui no canal do YouTube até a gente tem diversos vídeos falando sobre isso, preço direto e indireto, né? Sua composição de custo, sobre lucratividade, eu falo bastante sobre isso, é importante você saber, porque se você não tem um orçamento bem feito, bolotas, né? Mas o que eu digo pra você? Cara, mão de obra do Steel Frame pode variar, sei lá, falando de obra pronta, eu gosto de falar sempre de obra pronta. De 300 reais no metro quadrado, 400, 600, 1000 reais no metro quadrado, o que seja. Vai depender muito da sua produtividade, da sua equipe, da galera que tá trabalhando pra você, o quanto que ele custa, o quanto que ele quer ganhar, o quanto que ele tá te entregando de resultado. Varia? Muito! Agora, você sendo um bom engenheiro, acredito que seja, tá divulgando até o seu trabalho no Instagram, parabéns, tem que divulgar mesmo. Calcula isso direitinho, pega a sua situação, pega a sua realidade e até faz esse trabalho sempre. Se uma equipe não tá tão boa, o que que você pode fazer pro trabalho dela melhorar? Pra tornar ela mais veloz, pra tornar ela mais produtiva, pra tornar o serviço dela mais otimizado. Cara, isso faz toda a diferença, sério. Eu brinco que obra organizada é obra veloz, e obra veloz é obra rápida. Você tem que ter isso na cabeça, cara, tatuada você na testa. Obra rápida é obra barata. Isso tem que estar na sua cabeça, sem pensar duas vezes. Fechou? Então, Engie Ferreira SST. Espero que sua dúvida esteja respondida. Continua acompanhando aqui a gente no especial. Vou estar colocando todos os vídeos com todas as perguntas, lembrando, pra cada vídeo, uma pergunta diferente. E outra dica pra você, tá? Se por acaso você ainda não está na minha lista VIP do WhatsApp, vai lá, se inscreve na lista, clama de informações exclusivas, tá certo? E além disso, se você quer aprender um pouco mais, eu tenho diversos cursos online, presencial, diversas situações, em que lá você consegue pegar muito conhecimento diferente. Eu ensino diversos pontos. Eu falo sobre projeto, eu falo sobre montagem, eu falo sobre orçamento, eu falo sobre gerenciamento, eu falo sobre muita coisa diferente. Então, não dá bobeira. Aproveita essa oportunidade. Clica aqui embaixo agora. Vem pra minha lista VIP, ou então vai saber um pouco dos meus cursos, fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau.